Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. O filme estreou em 2021, um filme de ação e ficção científica, A Guerra do Amanhã. E em 2024, esse filme vai passar na Rede Globo. Esse filme é estreado pelo Chris Pester, Ivone Stratovic, A Guerra do Amanhã. O filme A Guerra do Amanhã, um filme originalmente, foi definido para ser lançado nos cinemas pela Paramount Pictures. Os direitos de distribuição do filme foram adquiridos pela Amazon devido à pandemia Covid-19 e o lançamento digital foi dia 2 de junho de 2021 via Prime Video. A Guerra do Amanhã, com um orçamento de R$ 200 milhões, o filme foi um dos filmes mais caros e ia estrear em uma plataforma stream. Streaming. O filme só arrecadou no cinema R$ 19 milhões. A Guerra do Amanhã é um filme de ação e ficção científica. O filme tem crítica de 52% no site Hortamatois, no site de crítica de 52%. O filme é estreado pelo Chris Pester, muito conhecido por O Adiós da Galáxia, Parque de Nossos Alves, Ivone Stratovic. Ela é muito conhecida pela série Choc. Sinopse do filme A Guerra do Amanhã. Sinopse. O mundo fica chocado quando um grupo de viajantes do tempo chega em 2051 para entregar uma mensagem urgente. 30 anos no futuro, a humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie alienígena mortal. A Guerra do Amanhã é um filme de ficção científica e a ação estreou em 2021. Esse é o canal da notícia de filmes sérios. Esse filme vai passar na Rede Grupo em 2024. Até a próxima e tchau!